O nosso convidado de hoje é ator, mas não era bem essa a profissão que ele queria ter. E hoje é o nosso entrevistado do palco, não é, Rodrigo? Não. Desculpa lá, André, não foi por isso que eu vim. Pois não. Nós vamos ter um desafio bem à tua altura. Bora lá? Vamos a isso? Estás preparado? Não. Tu querias ser piloto da Força Aérea, biólogo marinho, cirurgião e ator. É verdade. Mas foi a representação que puxou. Imagina, piloto da Força Aérea não posso porque eu tenho asmo e um sopro no coração. Portanto, fui logo posto de parte, não podia de todo ser. Biólogo marinho, ainda tirei engenharia biomédica e biofísica, que tem mais ou menos a ver. Mas pronto, depois já trabalhava como ator e continuei esta carreira. É onde eu sou feliz, é representar e tudo aquilo que ser ator me traz. Porque, de facto, não é só estarmos a enfrentar as câmeras a representar, mas todas as oportunidades de experiências únicas que esta vida me dá a oportunidade de fazer. E quem é que é o Rodrigo fora do set de gravações? É o pai 3 quães e um louco por desportes radicais. Olha, e é precisamente por falar em desportes radicais que nós estamos aqui hoje e está na hora do nosso desafio. Estás pronto? Não. Mas tem de ser, não tem? Vamos a isso. Claro que tem de ser. Bora lá. Estás pronto? Não. Bora. 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 Já fizeste de tudo nesta área. Teatro, cinema, televisão, dobragens. Qual é que foi, assim, destas vertentes, aquela que te deu mais pico a fazer? São vertentes completamente diferentes. Cada uma tem uma linguagem própria e cada uma tem pontos que me enchem o coração. São trabalhos totalmente diferentes. Onde eu sou muito feliz, o facto, é fazer as novelas que faço há tantos anos. E, entretanto, tenho feito, como tu dizes, coisas em paralelo. Mas o ambiente de novela e ser um trabalho mais extenso e completamente diferente e um ritmo alucinante dá-me muita pica. A novela é que cada dia fazes 30 cenas diferentes. Cada dia acordas às 6 da manhã, chegas a casa às 9 da noite, 8 da noite, com 30 cenas para decorar para o dia seguinte. E estás sempre a andar para trás e para a frente no tempo. Eu hoje posso gravar cenas do episódio 2, 3 e 57. O que é que aconteceu ao personagem? O que é que não aconteceu? Vais ao percurso do personagem e ver. Epá, não, tive uma discussão com esta personagem no episódio anterior e passado 10 episódios já estou bem, já estou a namorar com essa personagem. Todo esse trabalho constante e a ritmo alucinante enche-me completamente. Vamos virar! Um, dois, três! A tua estreia em televisão foi numa série que por si só conquistou o público jovem e eu quero perceber como é que essa tua estreia te ajudou a tornar-se no ator que és hoje em dia. Na altura eram, para além de uma série, era uma grande escola e onde a maior parte dos atores que temos hoje em dia em televisão foram formados nos morangos. Havia um workshop antes de nos estrearmos lá. Todas as aulas que tivemos no workshop representaram 2% daquilo que é necessário aprender para uma pessoa ser um ator de novela. E aquilo era uma família, estás a ver, de segunda a sábado, foi 12 horas por dia. Sempre juntos, aquilo era a nossa família, nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com as pessoas, com a equipa técnica. Não só para o ator que eu sou hoje em dia ter latado, e eu fiz duas temporadas de morangos, ter latado 2 anos, como para a pessoa que eu sou hoje em dia, o ser humano que sou e as regras que eu sigo na sociedade têm muito a ver com aquela fase de morangos, sem dúvida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL